E aí, rapaziada, Marcelo Machado pra mais um vídeo do canal. Rapaziada, tô com a turma aqui, ó, aí ó, galera toda aqui, hein, ó, galera, hein, O que vocês vão fazer vocês dois aqui, eu tô sabendo que vão pra TV, né? Vamos pra TV, vamos pra TV. É isso aí. A gente vai gravar. Estudante, né? E aqui já é formado, né? Isso. É? Formado? Se formou no Drift, né? Ah, bom. É no Drift, né? Dessa idade de formado. No Drift. Ah, vai e agora tá no curso quase finalizando, né? Tá, aí depois ainda tem o intensivo, que aí é andar em dois, é a batalha. Isso aí. É, já podemos iniciar a primeira aulinha hoje, né? É? Vamos fazer a primeira aulinha hoje, batalhazinha. Juninho como líder, Vale como chaser, depois a gente inverte, aí vai ficar divertido. Quero ver. Cementão vai no meio, hein? Valtair, Valtair. Valtair tá igual a você, viu? Ele tá Drift infinito, cara. Ele não para de andar. Não para. Não para. Não para. Não para. Não, ele tá aqui quase todo dia. Sabe o que que ele faz agora? É, contratou um índio. Que é? Faz dança da chuva. Ele fica lá. Mas gurizada é o seguinte aqui, ó. Eu vim aqui para emprestar o boxe para o Joe, para a Vale, para o Juninho, cabeça. Que o pessoal do Autosport vai gravar um vídeo com eles. né? Você viu a Best Bar? Vi, né? Eu ajudei a pintar. Aham. Tu lembra? Não. Lógico. Um pouquinho foi. Ah, viu? Então estamos aqui. Aí o seu cunho chegando, a gurizada. E aí? Bom, tranquilo. E aí? Bom, bom dia. Bom dia. Tudo bem? E é aqui que é o nosso cantinho, ó. Bom, rapaziada, eu vou estar mostrando para vocês um pouco aqui dos bastidores e depois eles andando e tal. Vamos ver. O laranjão vai ficar ali também, vai aparecer no fundo. Show de bola. Mas é uma edição que eles vão fazer do Dia das Crianças, né? É. Outubro, Dia das Crianças. Vai ter que segurar o vídeo um pouco, né? Tá? Não, mas já assistiram na O Sport e agora já saiu. Não, exatamente. Como tu fala, é o... Spoiler? Spoiler. Vamos fazer isso agora. Pode. Né? A gente anda, né? Não pode falar, né? Não, não pode. Mas é tudo bem. Vamos ver. Depois a gente decide o que fazer. Ou você já... Ou já saiu, ou... Ou já na TV, já vi na TV e estão vendo aqui. Vamos ver, não sei ainda. Comenta aí se vocês querem ver sempre nos vídeos spoiler. É spoilerzão, sempre. Tem que sempre, né? Então vamos fazer, né? É verdade, lógico. Mas olha só. Tem uma outra novidade pra vocês aí, mas depois eu falo. Sério? É sério. Fala agora, começo. Não, não pode, não. É só pra dar uma... Ah, uma animada. Uma cutucada na galera pra ficar aí querendo saber. Mas é isso aí, olha só. Mas vai dar hoje? Vamos andar, né? Ah, um pouquinho. Tem que trabalhar, vim, só pra ajudar vocês. Não, mas é legal, né? Daqui a pouquinho invadir a gravação. Mas na chuva é ruim, né? Eu não gosto. Ah, vai sujar o carro. Vai sujar. É isso aí. É isso aí. Ó, eu não sei não. Esse carro... Pelo que eu tô vendo, eu acho que ele vai ficar um carro de vitrine. Só de shopping. Não, cara. Eu já dei uma raladinha. Você me falou, né? Você tem umas três latas lá guardadas, né? Do quê? Um monte de carro. Eu vi. Dizem lá no campeonato. Marcelo tem um desse, tem um desse. Ele não falou pra mim? Tem três lados, uma da Monster, uma da Red Bull e uma da nossa. Entendeu? Qual carro? Energético, né? Três lados energéticos. Qual o carro? Qual o carro? Qual o carro? Não, cara. Mas é isso. Eu vou parar. Ele tá falando muito já. Tá falando muito. Vou parar um pouquinho aqui. Eu vou descobrir, vou descobrir. Eu vou postar e vou te marcar aí. Depois a gente fala a cabeça mais. Não, agora eu vou te... Ô, Diô, vai secar o carro da Varian lá. Pedido pra secar? Não, eu tô pedindo. Claro. Vamos molhar o box? Vai molhar o box? Já tá todo molhado. Só sei que no final, deixa eu avisar. Qual o carro que você tem, agora eu sei. Agora eu vou falar. Você, você, você... Tem a vassourinha, os panos, tá tudo ali dentro. Eu sou convidado. Piloto, fala pros pilotos aí. Ah, é os pilotos? Tá, então ó. Eu tô na parte de adesivagem. Adesivagem. Eu fico responsável. Aí ó. Marcelo ontem já tava, botei o pé ali, ele já tava. Rapaz, meu box sempre tá sujo. Não corta aí, ó, editor. Não corta. Meu box tá sempre sujo. Aí quando eu consigo lavar, os caras vem e suja. Porque chegou aí, ó. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia. Quando sempre tá sujo, aí eu fô... Não, e pegamos no pé, né? A minha empregada veio lavou. Um ano e meio, né? Pronto de limpar o box. A gente pegou no pé. Quando você fez a faxina... Parecia a favela, né? A galera assiste. Parecia a favela. Eu assisti, sabe? Sabe não, mano. Eu não tô dedurando. Eu só tô falando um fato, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas aí quando você deixa um brinco, vem eles aqui, ó. É, e suja. O que que parecia o meu box? Nada. Hã? A favela. Alguém chegou aí, hein? Bom? Vamos lá, vim lá. Ah, eu quero saber, por favor. Não é pra falar ainda. Quem quer, quem quer. Nada. Não, eles tão com raça de presquinha. Não é pra falar ainda. É um piloto americano? Não tem nada de piloto. Eu acho que é um piloto americano a novidade. Não tem nada a ver. Era pra te enganar. Era pra te enganar. Ó. É que o Rodrigo vai vir. Depois. Não. Não, ninguém vai vir aqui de piloto. Esquece. Uma possibilidade. Não, Rodrigo. Rodrigo. Pois. Faz um drama. A gabarita. Meu Deus do céu. Tá louco, hein? É coisa do Jorge que pegou os copos emprestados. Eu abro, acendo e... Eu abro, acendo e... Eu abro, acendo e... Tá bom. Vou fechar aqui então. Fechou? Aí tu dá um berro e eu abro aqui. Efeitos especiais com o Marcelo. Cobredor de porta. E acendedor de luz. Segura aí meu caminamento. Deixa eu ver aqui. Mamãe, eu tô na Globo. E aí, eu vou com essa cara aqui assim. Eu passo no carro e sou... Deixa eu acerto. Eu vou de carro com garantia. Ó, o Isada aí que tá filmando. Marcelão aqui tá dando umas dicas pra como fazer o negócio do carro aqui, hein? Tá como o assistente de direção. É isso aí. Você gravar um dia laranjão, hein, meu? Marcar. Vamos fazer um dia o laranjão soltando fumaça aí pra galera assistir. Boa. Pera que a pista tá molhada, mano. Se não, tu ia ver o que eu tô falando. É... Meia dúzia e volta, acaba os pneus zero. Daqui a pouco aqui dura mais o seu pneu, né? Não, dura mais na chuva. Molha pista molhada, eu não gosto. Entendeu? O carro vai mais devagar e não sai fumaça, entendeu? Mas tem, por que não se mantém aquela vida ? E não sai forte agora, Deepika? O carro vai mais devagar e não sai fumaça. Mas, por que não... Correga a pista mamy. No meio, Claro. Oh, connJustin... So ana fumaça. Tchau, tchau Chega, chega! Chega de incomodar os outros, cara Chega de cachaça, pega um melzinho aí já A gente fez um barulhinho, né? Firmou ali, as patinhas Babão, hein? Quem pensa que é o cabeça, não é o cabeça É, é o Juninho É massa essa câmera lenta, né, cara? E ela se controla no botão? Não, ela já tem um programa que ela já faz Quer iluminador? Tá linda, amiga Ficou bonito É pra tirar o brilho, né? Meu Deus Cê é bonito Ô cabeça, tá gato Tá gato, tá gato Tá gato, tá gato Sim, 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 tá lindão É que eu sou jovem, o problema é que eu andei com pneu murcho Entre estrada de chão, aí deu uma judeada Deu uma judeada Cabeça de cima, rapaziada aí? Vale Vou te dar um presente Cadê o símbolo do Z aqui do teu carro? Não tem Ó Esse é meu? É meu? Tô te dando É seu? É seu agora Eu tô brincando Eu sou patrocinado agora pelo tio Marcelito É, lógico Só que esse aqui é diferente, ó Não é escrito Nissan Pois é Vou mostrar pro teu pai Ó meu filho, esse aqui é mais top, ó Agora sim Muitas graças senhor Muitas de nada senhorita É isso Eu ia botar um... Eu ia fazer de preto Pintar de preto Preto é aquela tinta emborrachada É, com a tinta emborrachada Eu ia te falar pra fazer isso aí, hein? Isso Legal esse aí, né? Ela era preta, hein? Top, o outro era Nissan Esse aqui ficou melhor Sim, esse aqui é o Tornadão Entendeu? É o Tudão Bem, amigo Chegamos agora, hein? Chegamos agora, hein? Oi, Dio Cabeça maquiada Hum? Cabeça maquiada Ah, mas tem uma maquiagem aqui Ô, Dio Bebezão, ó Bebezão Ô, Dio Vale, perdeu esse vale? Eu fiz os stories Ah, fez os stories também É um vídeo, obrigado Vamos fazer isso É uma brincanagem, né? A gente não pode nem, né? Assim... Tá, não, não Eu não fiz uma queda A gente pode melhorar a nossa aparência, né? É, pra um momento especial É, cara Quanto que a gente ia perder o momento de zoar a situação dessa? É verdade Nunca, velho Ah, mas... Não pode perder, né? Não pode, lógico Porque é alegria, né? Lógico, é engraçado É isso que a gente tem que dizer É isso Isso é alegria Isso é alegria nossa Lógico Aí como eu falei... É porque a gente... Não A gente tá aqui zoando, mas é de zoar ser de amizade De amizade Lógico, meu Ô, Cris Ô, Cris Tu acha que eu ia perder uma oportunidade dessa? De dar uma zoadinha da cabeça? Você deu essa... Você deu essa... Vou até fazer na próxima rodada, sou um talentinho na... Na sobrancelha E a tua esposa, ela tem as manhã da maquiagem ainda É, por isso que eu vejo que tu vem meio diferente, né? É, vem um pouco mais Eu acho que já é normal tu fazer uma... Não, porque ela nunca fez ela ficar com ciúmes, sei Ai, ai, ai Sempre tem coisa e nunca consegui Pois ela você vai assistir e vai ver aqui Mas é uma oportunidade especial Acabei de dar entrevista agora ali, pro Autosport Depois vai o João, né, João? Vai, né, cagão? Pior que eu tenho que ir, parece Não, pior que eu tenho que ir, não Tu vai Tá aqui o... O Fominha da pista nova agora aqui, ó Chevetteira, hein? Ah, mas é só dia de chuva, né, velho? Ah, mas quando vem, vem, né? Quando vem Três horas, meu menino, sem tirar o pé Aí, ó Aí, ó Agora sim Pode falar a vontade que ela edita depois Vixe, que horas é o voo mesmo? Que horas que é o voo? Marca e remarca pra amanhã, filho O cartão é daquele... Pode falar a vontade? Pode, não Gerardo, pode sair pra mostrar Talvez você vai começar a falar agora? No caso, a gente tem o exemplo da palavra antiga, né? Ela inicia por 11 anos Imagina uma criança por 11 anos Alcança os pedaços Quanto aqui Almanqueiro, o peixe O peixe, o peixe Mas hoje em dia, com 13 anos Ela não se ataca assim, né? Mas você tá filho que vem começando a ser Juninho começou aos 7 anos Do cart O cart O cart É um pouquinho de medo O cart Mais medo Do peixe Ah, rapaziada Não me aguentei Tirei o laranjão do box E é isso Olha o galã Olha o galã Olha o carro que a gente tava mostrando Que eu mostrei estourando É do Marcelo Tudo bom? Beleza? Esse motor Porsche É um Porsche V8 Biturbo Que a gente tirou de uma Porsche Cair em turbo Pra botar no Silvia S15 de Drift Primeiro Silvia do mundo Com esse motor aqui Então é um projeto exclusivo no mundo inteiro Está aí ó Um ano sendo preparado Aqui dentro É O tubo de sirene de litro Câmbio sequencial Spot card É O aranja florescente Essa cor foi um efeito especial aí pro carro Então todos os detalhes Foram tudo muito bem pensado e caprichado, né? Não tá a ponto ainda Falta bastante acabamento Mas tá quase Tá andando já Esse faz barulho Não tem um que não veja na pista Não, esse aqui é barulhento Muito lindo Parabéns viu? Obrigado É rapaziada, então Consegui dar uma voltinha com o Laranjão Dei uma voltinha com o carro do vídeo Pra ver como ficou E ali tava o Vale e o Juninho ainda gravando Mas agora pro canal Pra finalizar o vídeo do canal deles E o pessoal do Autosport já foi embora Então A Cris, o Autosport e o pessoal que tava trabalhando com ela ali Ficaram loucos com o Laranjão, né? E querem arranjar uma pauta pra vir pra cá gravar comigo Então vamos ver se logo logo o Laranjão não tá no Autosport também E é isso gurizada Eu vou finalizar esse vídeo aqui Pra vocês O dia aqui que a gente passou Em função do Autosport E tem uma novidade vindo aí De outro assunto Que o pessoal tava aqui pra olhar o Laranjão Espero que dê certo E em breve tem novidades Ótimas novidades no canal aqui pra vocês Que vai ser um negócio do ano se der certo Mostrei um pouco do nosso cotidiano aqui É a função que a gente faz aqui Na Speedway São dias aleatórios Tem dia que a gente tá andando Tem dia que tem gravando Tem dia que o pessoal tá gravando Tem dia que... Enfim É uma loucura aqui Mas é isso Acho que daqui a pouco vou dar mais uma volta Mas é isso gurizada Espero que tenham gostado desse vídeo Os bastidores do Autosport Com o Juninho e a Valentina Dei uns tiros com o Laranjão Assustei o pessoal ali Foi bem legal Vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Clica ali ó Inscrever-se Pra fortalecer a gente E é isso Vou finalizar aqui ó Se liga só com as máquinas ó Falou então gurizada Cabeça ó No Z lá tu inaugurou a porta do Z né Você acredita ali pro teu irmão né Filho ó Confia que eu vou na manha né Não beleza Aí teu pai chegou a cabeça Vem cá Ó Pode Pode Tu vai escutar aqui aí Pai né Lógico né Marcelo depois vai ver isso aqui Tu vai ficar louco Será? Olha lá o Laranjão vai ser inaugurado Será? Ai 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 Dizem ele que não Ó Vou pôr a luva Tem a tua homenagem ó Tem a tua homenagem ó Olha a luva laranja aí né Laranja ó Essa eu quero ver hein Tá ruim Tá ruim pra te dirigir pra caramba velho Por que? Botei um calço aqui atrás até Pra ficar mais perto Estou muito longe aqui ó Entendeu? Ó Sem desculpa cara Essa eu tô querendo ver mais tempo hein Já quero ver hein Ó Quero ser legal Vai ser bonito agora Vai ser bonito agora Vai ser bonito E o chevetão? Botar ali o chevetão também? Não No meio desses dois aí São meio doidos né Os caras são brabos velho É Jovem E É É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Estou me batendo pra dirigir, me batendo pra dirigir, talvez tinha que vir comigo uma volta pra ver Se quer que tu vá contigo ali pra ver o que está acontecendo Se quer que tu vá contigo ali pra ver o que está acontecendo